Pode ir! Depois que é como? Gente, é o maior prazer! Nós estamos aqui com o Bruno de Luka, estamos super fã dele! Assistem todos os programas que vai pra onde, então estou muito laçada! Obrigado! Também é a maior cantora que tem no Carambo! Ah, e eu queria agradecer também por ele ter vindo aqui pra me dizer o que é a cara do meu primeiro! Que é a sua cara, diretamente no meu canal! Olha, minha cara é qualquer lugar que tenha gente feliz, gente aberta a conhecer outras pessoas, lugares de praia como Salvador, como Rio de Janeiro, como Floripa... Como Sergipe! É, Sergipe! O lema que surgiu há pouco tempo é Work hard, play hard! Eu acho que tem muito a ver comigo! Eu gosto de trabalhar, mas também gosto de me divertir muito! Então, acho que tem muito a ver comigo! Eu gosto de trabalhar muito e me divertir mais ainda! Com certeza! Ele faz muito bem! Não tem como se divertir sem trabalhar, né? Então, eu gosto de trabalhar muito porque eu amo o meu trabalho! Ele gosta de me divertir porque o meu trabalho me deixa muito feliz! E é uma das coisas que eu quero fazer aqui apresentadora também! Eu espero que a gente seja colega em breve! Boa! Vai ser! Vai ser! Beijo, gente! Obrigada! Vai ser cantora que dá muito mais dinheiro! Obrigada! 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 Obrigada!